Aqui a gente sabe que uma das conquistas do trabalhador, e em especial por conta da CLT e também por conta da própria Constituição Federal, é o salário mínimo. E inclusive ele vem tendo cada vez menos aumento real por conta das ondas de golpes que o Brasil tem sofrido desde 2016, quando a Dilma saiu do cargo de presidente da República deste país. Só para vocês terem uma noção, Fernando Henrique Cardoso pegou o salário mínimo em 1995, quando ele assumiu como presidente da República, com valor em torno de R$100,00. E entregou ao ex-presidente Lula em 2003 o salário mínimo de cerca de R$200,00. Lula quando entregou o cargo de presidente da República a Dilma, no dia 1º de janeiro de 2011, o salário mínimo estava em torno de R$540,00. Ou seja, nos governos de esquerda no Brasil a gente passou a ter aumento fixo anualmente, e quando a esquerda assumiu o poder em 2003, o salário mínimo era em torno de R$200,00. E quando a Dilma assumiu só do governo Lula em 2011, o salário já tinha praticamente triplicado em 8 anos. Ou seja, o que o Fernando Henrique fez em cerca de 8 anos que foi dobrar o salário mínimo, a esquerda em 8 anos triplicou o salário mínimo. Levou a economia brasileira para novos estágios. E a gente está vendo agora o governo Bolsonaro que se preocuparia com o trabalhador, se preocuparia em manter bases mínimas de salário, de emprego para a população carente desse país. está estudando a possibilidade de congelar o salário mínimo. Você não ouviu errado, não. O governo Bolsonaro estuda a possibilidade de congelar o salário mínimo. Esse que você tem recebido anualmente, aumento desde 2003, certinho lá, você sabe que normalmente em janeiro o seu salário novo já vai estar lá como o salário do ano seguinte. Inclusive esse ano, a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi não aprovar lá o aumento de R$1.600,00 do Temer, levando o salário mínimo para baixo dos R$1.000,00, pagando atualmente R$998,00. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, sobre o congelamento do salário mínimo que está sendo proposto na surdina no governo Bolsonaro. Fica aí, vamos para o vídeo. Lembrando a você que se você gostar desse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like ou deslike lá no final do vídeo, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem promover do ação para ajudar esse canal a se manter gravando vídeo todos os dias. E lembrando a você também que se quiser adquirir as criaturas do canal, como essa aqui do Oxente Cabra, do Lula Livre, para quem apoia a causa Lula Livre e da União Soviética, é só acessar aqui loja do historiador, R$39,90, vai para todos os lugares do Brasil e você pode pagar no boleto ou cartão de crédito. E se quiser ajudar de outra maneira, aqui embaixo tem o botão Seja Membro e vocês vão estar ajudando esse canal. Pois bem, meu povo, a gente já sabe que várias propostas feitas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro no período da campanha não estão sendo respeitadas. Dentre elas, a própria reforma da Previdência, que ele não aprovava, que a idade de algumas categorias aumentasse, ele dizia que ia fazer isso, ia fazer aquilo, a gente já viu que ele não só trabalhou para aprovar a reforma da Previdência, está trabalhando, inclusive, atualmente para implementar um imposto que seria chamado de a nova CPMF. E também, como a gente está vendo aí que vazou essa semana agora, eles estão estudando a possibilidade de congelar o salário mínimo. Já vieram membros do governo a público dizer que essa informação é falsa, que não é verdadeira, que isso foi jogado só para desestabilizar o governo Bolsonaro, quando, na verdade, essa notícia é sim verdadeira, só que eles perceberam que o termômetro popular foi muito ruim, então eles vieram a público negar. Então vamos ler aqui a reportagem que foi publicada aqui, no site do UOL, que fala o seguinte, governo estuda aprovar o congelamento do salário mínimo de jornal. O Ministério da Economia estuda uma forma de autorizar o congelamento do salário mínimo em momentos de aperto fiscal. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o plano é retirar da Constituição a determinação de que o valor seja corrigido pela variação da inflação. Segundo a Folha, a medida seria incluída na PEC, proposta de emenda à Constituição, que altera regras fiscais e está tramitando no Congresso. O texto está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara, e é debatida por parlamentares, representantes do Ministério da Economia e técnicos de orçamento do Congresso. O autor é o deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro. O projeto traria dispositivos que seriam acionados em situações de risco de descumprimento das regras fiscais. A versão original não prevê o congelamento do salário mínimo, mas o governo articula a inclusão disso no texto. Isso é muito interessante, porque como vocês viram, o deputado é do Democratas, ele não é do PSL, mas é da base aliada do governo Bolsonaro. E como o governo viu a possibilidade de poder acrescentar algo nesse projeto aí, ele agora sugere aí que seja incluído o congelamento do salário mínimo. A regra que possibilitava o reajuste do salário mínimo, acima da inflação, deixou de valer em 2019. Essa nova mudança, no entanto, permitiria o congelamento do mínimo sem reposição da inflação. Para o ano que vem, o governo estima que o reajuste levará o salário mínimo de R$ 998 para R$ 1.039, levando em conta apenas a inflação. No governo Bolsonaro, a gente está vendo aí que a verdade, que a preocupação com os outros, que a preocupação com o eleitorado dele ou com os demais brasileiros que ocupam o nosso território não é uma prioridade. Por que Bolsonaro não apresentou ainda nenhum tipo de projeto junto com o grupo econômico dele para reduzir o salário, por exemplo, dos novos parlamentares, para poder reduzir benefício de novos parlamentares que venham a entrar no Congresso? Ah, Carlito, mas os caras recebem o salário, mas eles não vão aceitar reduzir agora. Não precisa reduzir agora, não. Então, pode ser nos próximos mandatos. Mas por que não tem uma proposta desse tipo? Para poder reduzir a verba de gabinete, para poder reduzir algumas mordomias. Por que não tem essas propostas feitas pelo governo Bolsonaro? Simples. Porque ele, o clã da família dele e os políticos que os apoiam são um bando de preguiçosos que enriqueceram ou ganharam dinheiro através da política. Simplesmente por isso. E você, trabalhador aí, coitado, que trabalha aí com a carga horária extremamente puxada para não receber nem mil reais de salário, nem 998 reais, pode ter o seu salário congelado aí pelo período que o governo achar necessário. Sem falar também que o salário mínimo do nosso país já é extremamente baixo. E a gente vê o governo, ao invés de trabalhar para tentar melhorar a vida do cidadão brasileiro, especialmente aqueles que recebem salário mínimo, não. Eles querem sempre prejudicar aqueles que recebem menos. A gente já viu que na reforma da Previdência vai ser assim. E se o salário mínimo for congelado também, a mesma coisa. Eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo sobre essa possível decisão de congelamento aí do salário mínimo. E queria pedir a você também que se gostou do vídeo, como eu sempre digo aqui, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!